Parou, parou, parou. O que que você tá fazendo? Trocando a lâmina do estilete. Desse jeito? Você queria o que? Que eu usasse uma espada? Ah, não. Dá aqui esse estilete, velho. Você já reparou que a lâmina tem uns risquinhos bem fininhos? Sim. Você achava que isso ia querer enfeite? Sim. Não? Na hora que a lâmina fica cega, olha o que você faz. Agora a ponta tá novinha. Inclusive tem estilete que já vem com um rasguinho aqui atrás que é pra você usar essa tampinha pra quebrar a lâmina. E da próxima vez que o senhor for jogar lâmina no lixo, vê se protege e identifica pra ninguém se machucar.